Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo rapaziada comentando tudo que a gente sabe a respeito da próxima temporada que vai ser lançada amanhã, às 3 horas da manhã, vai ser atualização aqui no Brasil, horário de Brasília 7 horas da manhã em Lisboa e em Portugal, sempre lembrando, se você quiser entrar somente para jogar logo na próxima temporada, aí por volta acredito das 6, 7 horas da manhã no horário de Brasília, claro eu acho que os servidores vão ficar online, beleza? E claro né Manos, não esqueça de apoiar algum criador na compra do passe amanhã eu imploro que você compre apoiando algum criador, sério ajuda a gente demais e se você quiser apoiar aqui o canal, código Vagabito, como eu sempre falo dá uma força gigante mesmo que vocês nem fazem ideia e hoje até o momento da gravação do vídeo, nenhum novo teaser foi anunciado pela Epic mas eu vou estar comentando tudo que já é confirmado para chegar amanhã começando pelos teasers de imagem, esse aqui foi o primeiro divulgado pela Epic que aparece uma skin, certo? que esses dias foi divulgado mais um teaser mostrando ela que é uma armadura potente T60, personagem de Fallout a gente pode ver que a skin vai ter vários estilos e logo abaixo, né? um futuro local do mapa que provavelmente vai ter esse personagem, né? sendo um chefe ou alguma coisa assim, né? pra gente encontrar ele nessa área do mapa esse outro teaser aparece mais um personagem do passe essa aqui a galera não sabe ainda se é um personagem feminino ou masculino mas não interessa muito porque a gente pode ver que o tema é nessa pegada de banda de rock alguma coisa nesse sentido afinal o local do mapa é uma espécie de palco também que se encaixa nesse tema e a galera já descobriu, né? que esse local do mapa vai estar chegando exatamente onde fica a estância da esgrima beleza? como dá pra ver na tela a mesma coisa no último teaser de imagem anunciado pela Epic a gente pode ver mais um personagem logo abaixo o local dele, que é o navio, né? no formato aí de tubarão que o pessoal já descobriu que vai estar chegando exatamente nessa área aí do mapa beleza? outra coisa muito importante é que foi anunciado um pequeno vídeo teaser também pela Epic Games alguns dias atrás que apareceu o que confirmado? a volta das motos um novo personagem, né? que é o motoqueiro, né? obviamente se encaixando com esse tema de adrenalina, né? que os veículos vão ser uma parada bem importante da próxima temporada e também parceria com Monster Jam Showdown que é o jogo aí e tudo mais e ou seja, o Monster Truck vai ser um veículo também chegando na próxima temporada além disso, nesse vídeo também aparece o Cura Cura Apimentado então se você gosta aí do item já fique ligado ele pode voltar logo amanhã também e já puxando aqui esse assunto da Loot Pool uma coisa muito importante são as armas que aparecem nesse vídeo do T-60 que eu já comentei com vocês que são armas bem diferenciadas, tá? rapaziada aparece o que ali? uma nova espingarda uma nova arma de arpão novo lança-chamas nova minigun e novo rifle de assalto a laser ou seja, é muita coisa diferente tá ligado? o lança-chamas já vinha sendo trabalhado há um tempo atrás ele vai finalmente tá chegando essa arma de arpão parece ser bem diferenciada também então essa é uma grande mudança da Loot Pool além dessas novas armas também vai ter a volta do rifle de assalto de combate e a volta da espingarda de combate então esse é o resumo que a gente sabe da Loot Pool da temporada 3 e claro, né? também tem a questão dos itens removidos a gente não sabe quais vão sair do jogo pra chegada desses mas os que a gente tem certeza são os itens temáticos dessa temporada, né? ou seja, o item do Zeus o item do Hades esses itens, né? temáticos aqui da temporada logicamente vão tá saindo já amanhã, beleza? então esse é o resumo basicamente da Loot Pool as skins como eu falei confirmadas são as três dos teasers de imagem a skin de motoqueiro que também aparece aí no pequeno vídeo divulgado pela Epic e mudança no mapa também são os locais que já apareceram aí nos teasers e além disso uma coisa muito importante é a questão da tempestade de areia que ela vai estar cobrindo todo o mapa porque é uma tempestade gigantesca a gente pode ver nessa imagem a comparação ali no penhasco privado que aquela casa amarela ela está muito mais baixinha na próxima temporada por conta dessa altura de areia que vai estar desde o solo, né? ou seja, vai ser uma grossura gigante aí de areia a tempestade realmente é gigante vai fazer essa diferença no mapa também e só pra fechar aqui o assunto de mapa que também já é confirmado são três locais que não vão ser modificados o Janzitz comentou que num post no canal do WhatsApp o perfil do Fortnite da Espanha confirma que esses três locais permanecerão inalteráveis na temporada 3 embora a estância da Esgrima esteja de fato com os dias contados então tem ali Monte Olimpo bobinas restauradas e o mundo inferior esses locais, né? boa parte deles aí tem relação com o tema dessa temporada mas eles não vão estar saindo do mapa, tá? e já é confirmado por um perfil oficial do Fortnite ou seja, né? mais uma parada do mapa isso aqui não é novidade é só o que não vai mudar no caso, beleza? bom, tudo que eu acabei de falar pra vocês é confirmado tal que pode ou não chegar na temporada 3 também tem outras especulações a respeito de skin e tudo mais mas que não é confirmado uma delas é com relação ao ônibus de batalha que há indícios que ele pode ser modificado na próxima temporada e também com uma possível skin da Marvel porque apareceu no teaser trailer a legendinha escrito pareceria com a Marvel ou seja, dando a entender que pode ter uma skin da Marvel no próximo passe não é confirmado justamente porque ainda não temos nada sobre isso e também pra fechar claro, muita gente comentando sobre parceira com o Mad Max que tem tudo a ver com o tema da próxima temporada e eu acho que pode acontecer sim, tá? mas eu não acho que vai ser já no passe porque teremos parceira com o Fallout acho bem difícil ter duas parcerias assim no mesmo passe parceiras diferenciadas talvez a do Mad Max chegue mais pra frente aí na loja e tudo mais mas também uma especulação que a galera tá falando bastante porém não é confirmado também tá rapaziada? então é isso até o momento já temos várias confirmações muita coisa que pode ou não chegar comenta o que você achou decidi resumir nesse último vídeo aqui da temporada porque às vezes muita gente pega informação aqui informação ali e fica meio perdido então reunindo tudo aqui fica um pouco mais fácil da galera entender como é que tá o hype entender um pouco mais da temporada 3 que claro, chega amanhã mas é só amanhã mesmo que a gente vai descobrir o que tudo vai chegar de novo o que vai sair também enfim, pode comentar a sua opinião sobre isso não esqueça também claro, de amanhã na compra do novo passe apoiar algum criador código vagabito e agradecer muito de coração, tá rapaziada? então é isso espero que vocês curtam a próxima temporada amanhã cedo vai ter atualização vou trazer tudo de novo aqui no canal pra vocês, obviamente então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui!